Hoje eu tô por cima, se prepara pra me ver Se você tá me querendo, pode crer que eu tô também Cedo eu não dar em nada, zero a zero é de ninguém Mas esse é a vontade de parar pra me ver Hoje eu tô por cima, se prepara pra me ver Me tem, me tem, me tem, me tem, me tem, me tem, me tem